Somos E o que não seremos mais Também nós já não somos Como um dia nós sonhamos Somos o que fomos antes E o que não seremos mais Também Entre o chute e a razão Entre a cabeça e o coração Os caminhos da alegria, da dor E do peito, da solidão E nada é por acabar Tenho amor Quero adorar o nosso poder Para tanto sentimento Que não tava no presente Mas somos nossa história Nossos sonhos e memórias Nossas ilusões à toa Nossas emoções baratas Viver é acertar Nossos bons e maus momentos Entre razões e sentimentos Entre o medo e o desejo de amar Amor e o desejo Amor e o desejo Amor e o desejo Amor e o desejo Amor e o desejo